A gente batalhou bastante, se abdicou de muitas coisas, porque no nosso emprego a gente recebe um salário mínimo e não tinha ideia de como a gente ia conquistar o nosso apartamento, porque quem casa quer casa, né? A gente é meio que recém-casados e a gente quer ter o nosso lugar para morar. E foi de Deus mesmo que a gente conseguiu essa oportunidade, a nossa corretora ajudou bastante, fez os melhores procedimentos possíveis lá para a gente conseguir pagar tudo direitinho. E hoje a gente está aqui, né? Muito feliz por essa conquista e vale a pena. Vale a pena a gente sacrificar, fazer um esforço para ter algo que é nosso. Batalhando de pouco em pouco para conseguir conquistar o que a gente conquistou hoje, que é a nossa casa própria. A felicidade é imensa, porque quem não quer descer o cantinho para morar e falar assim é meu. Não vejo a hora de entrar para dentro do apartamento. Não vejo a hora de entrar para dentro do apartamento. É uma felicidade imensa hoje. Nossa, esperei tanto e agora chegou, graças a Deus. Está sendo muito especial, né? Um momento muito marcante. Estamos muito felizes por estar passando por essa fase que a Direcional está podendo proporcionar para a gente. O dia de hoje está sendo muito feliz para mim, muito gratificante. Eu estou muito, muito feliz de eu ter conquistado o meu imóvel. Ah, felicidade muito grande estar aqui recebendo a chave do nosso apartamento. Um sonho realizado, né? Nosso neném chegando, graças a Deus aí vai vir morar já na casa nova. Um sonho realizado, né?